O presidente americano Barack Obama se reuniu neste sábado com familiares de Nelson Mandela. O encontro aconteceu na sede da fundação do símbolo da luta contra o Apartheid em Joanesburgo. Segundo fontes da Casa Branca, o compromisso foi para Obama dar apoio à família do primeiro presidente negro da África do Sul. Obama ainda ligou para a mulher de Mandela, Graça Machel. Ela disse em um comunicado que se sentiu honrada e que transmitiu a mensagem positiva à Madiba. Horas antes, o presidente americano também falou de Mandela em uma entrevista coletiva ao lado do chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma. Tenho, é claro, de começar dizendo que nossos pensamentos estão com Nelson Mandela, a família dele e todos os sul-africanos. A luta de Madiba contra o Apartheid, pela liberdade, sua coragem moral em meio a uma transição histórica deste país para uma nação livre e democrática, foram uma fonte de inspiração para mim, para o mundo e continuam sendo. Aos 94 anos, Mandela está internado em estado crítico desde 8 de junho por complicações de uma grave infecção pulmonar.